Opa legal, aí sim ó, nosso encontro semanal está começando aqui no Alfa Channel, o tempo extra tá na área, você já sabe, toda semana estarei ao lado dele, Demetrios Ferreira Leite, o Ferreira é sempre com um grande convidado, é esse cidadão que tá aqui, é campeão do mundo, campeão no Corinthians, hoje é comentarista na RedeTV do Campeonato Inglês, estamos recebendo o Paulo Sérgio, tudo bem Paulão? Tudo bem, prazer em receber, tudo certo? Graças a Deus. Então você conhece essa mala aí? Ah, o Sepabon francês, eu chamo ele de Sepabon, né? Vai deixar ela na mão mesmo? Sepabon por quê? É, porque não é bom em francês, não é bom. Você foi bom, não foi? Foi bom, foi bom. Então olha ali ó, vamos soltar pra você, contar um pouco da sua história, desde a sua chegada no Corinthians ainda menino, time profissional, seleção brasileira, solta a história do Paulo aí pra nós, vai! Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento, nasceu em 2 de junho de 1969, aos 13 entrou nas categorias de base do Corinthians, aos 18 subiu para o time profissional. Na equipe principal do Corinthians, foi campeão brasileiro em 1990, onde se tornou um dos principais jogadores do elenco e ídolo da torcida. Além de habilidoso, jogador de muita força física, ele também era muito versátil, tanto que jogou em praticamente todos os setores do campo, até como goleiro, em 1993, após a expulsão do goleiro Ronaldo, em um clássico contra o São Paulo. Foi contratado pelo Bayern Leverkusen, onde logo se destacou e chegou à seleção brasileira, sagrando-se tetracampeão mundial em 1994. Teve passagem ainda pelas equipes do Roma, Bayern de Munique e Bahia, onde se aposentou dos gramados em 2003. Fora dos campos, se dedica a vários projetos voltados aos esportes e principalmente ao futebol. É um pouquinho da carreira aí do Paulo Sérgio. Você conheceu o Ferreira? Ainda cedo o menino, Ferreira? Conta um pouquinho da história pra gente aí. Ah, o Paulo eu já conheço há muito tempo já, muitos anos, desde a época que comecei no Palmeiras também, em 90, 91, ele já jogava no Corinthians. Eu joguei pouco no Palmeiras naquela época, ele já era titular, já tinha sido campeão também, foi em 91, né Paulo, que você ganhou o título. Na realidade eu subi pro profissional, fui campeão paulista em 88, eu subi em 88, depois eu fui emprestado pro Novo Horizontino, vice-campeão paulista, vice-campeão paulista em 90, final com o Bragantino, Nelson Lucha, isso aí. Aí eu pego, volto pro Corinthians o empréstimo, e em 90 desfuso de uma outra final que é o primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Neto, Ronaldo, Jaceni, falecido Giba. Giba, isso aí. Desde essa época que eu conheço o Paulo, então já faz bastante tempo já que a gente tem amizade e pra nós é um prazer estar recebendo. Nem, pô, pra gente receber um campeão do mundo não é fácil não, é algo que poucas pessoas podem bater no peito e falar que são campeões do mundo, né? É verdade, é um grupo seleto, né? Eu costumo dizer, se nós temos cinco Copas do Mundo, nós temos mais ou menos um elenco de 25 jogadores, nós vamos somar tudo isso daí, nós vamos falar em 125 jogadores. Perto do que tem jogando por aí? Perto do que tem. Só pra ter uma ideia, nós estamos falando aí hoje, em termos de Brasil, são mais de 22 mil jogadores. Sim. Então é uma mega muito grande, ter o privilégio de ser campeão do mundo, como você mesmo falou, né, Ricardo? É pra poucos e eu fiquei sabendo aqui, vocês estrearam com dois campeões do mundo. Sim, foi muito legal. E eu fico muito feliz com essa oportunidade que a gente tem de falar, de estar e essa amizade que a gente tem com o Ferreira, como ele mesmo frisou, já perdura há longos anos, né? Nós frequentávamos na igreja juntos, quando eu estava no Brasil, e depois eu fui pra fora, ele também foi pra fora, aí acabamos se perdendo um pouco, voltamos, aí nos encontramos novamente. Voltamos se encontrar aqui, né? Ô Ferreira, eu imagino assim, que o primeiro grande título fica muito marcado, né? Você foi ao Novo Horizontino, naquela final caipira, espetacular, o Bragantino foi campeão, aí você retorna ao Corinthians pra ser campeão brasileiro no Corinthians. Lembra um pouquinho como é que foi isso, como é que foi essa volta, o primeiro título contra o São Paulo, o Morumbi lotado? Cara, é uma passagem assim, muito legal, até porque quando eu voltei do Novo Horizontino, e eu não queria ficar no Corinthians, até porque eu queria um salário melhor. naquela época, pô, eu vivi, foram cinco anos na base, no terrão, e era passe de ônibus. E lanche. E lanche. Hoje não, hoje essa garotada aí, com 15, 16 anos, já tô com salarinho alto, na minha época... Tem procurador, tem assessor de pressa, tem folha de ouvido que não tem nem fio, né? Ah, beleza. Esse é outro tema, é outro mundo. E quando eu voltei do Novo Horizontino, eu voltei valorizado, e eu queria um salário melhor. E aí o Vicente Matheus, ó, o que nós temos é isso aí, e se você não aceitar, e o Palmeiras queria me contratar. E aí ele falou, se você não aceitar, você vai ficar treinando aí, e eu não vou te vender. É porque naquele tempo você não conseguia sair, né, jogador tinha um passo fixado. Mas o Nelsinho não foi importante? Mas aí que tá, aí que tá. Aí o Nelsinho vem pro Corinthians, e o Nelsinho fala pro Vicente Matheus, eu quero o Paulo Sérgio mais 22 jogadores. Aí mudou a conversa. Aí mudou a conversa. Mas mesmo assim, o Nelsinho chegou pra mim e falou assim, Paulo, um pouco hoje, amanhã é muito. Essas palavras do Nelsinho, assim, ficaram enraizadas em mim, sabe? Porque foi um treinador que, além de ser um treinador, foi como um pai, me ajudou muito no início da minha carreira. E aquelas palavras do Nelsinho fizeram com que eu pudesse me motivar, ficar naquele elenco, e um elenco que ninguém dava nada, um elenco que nunca nós pensaríamos, ou os torcedores pensariam que nós iríamos chegar a uma final. E chegamos, chegamos numa final, o Bugalú, o Neto, né, tava numa fase espetacular, né? Onde chutava, o bola entrava. Onde chutava, o bola entrava. E aí eu fazia aquele trabalho correndo e marcando. Correndo pra ele, né? É, correndo pro Bugalú, o gordinho. E aí conseguimos um título tão esperado por todos os corintianos. Porque naquela época também, a gente tem que pensar que o Campeonato Paulista era muito mais valorizado que o Campeonato Brasileiro. Muito mais. Ganhar o Paulista era melhor que o Brasileiro. Era muito mais disputado também. Era muito mais disputado. Os equipes do interior eram muito fortes. Tantos os times grandes quanto o time do interior, era muito difícil jogar. Eu lembro que a gente jogava contra o time do interior pra ganhar, era muito difícil. A hora que o Palmeiras tinha um time maço. 60, 70% daquele time era a seleção brasileira. E pra ser ganhado um time do interior era muito difícil. Era muito mais competitivo do que hoje. E é verdade o que o Paulo falou. Porque jogador da base naquela época não tinha tanto valor igual tem hoje. Porque a lei era outra. Então pra mim foi a mesma coisa. Eu fui assinar o contrato, o diretor chegou pra mim e falou, tá aqui o contrato. Eu olhei e falei, peraí, mas eu tô ganhando quase a mesma coisa que eu ganhei no Júnior. Ele falou, ó, se você quiser, quer. Se você não quiser, tem um monte de menino que quer. E não vou te vender, não vai ficar aí. Você vai continuar aí. Então assim, hoje, se você fizer isso aí com um jogador, o jogador vai embora na hora. E na lei ele consegue ir pra outro clube. Então a lei era outra, as condições eram outras. O jogador de base hoje é muito mais valorizado do que na nossa época. É o que o Paulo falou. Antigamente era tudo diferente, né? E é muito interessante, porque naquela época, todo jogador de time grande ia pro interior. Passar uma temporada, é maturidade. Não sei se o Ferreira saiu. O Ferreira? Você foi jogar no time mais importante do mundo, rapaz? Foi jogar no 15, foi o time mais importante do mundo. Ele não contou agora, né? Ele não contou agora, né? Você não contou porque ele... Eu conheci o Ricardinho lá. Conheci o Ricardinho lá. Então você sabe o que é engraçado, a gente tá aqui no Super Grill. Aliás, toda segunda-feira a gente grava aqui. A partir de sete, sete e meia, a gente tá gravando. Você que mora aqui pertinho, no Alphaville, vem pra cá, sempre vai ter um convidado muito legal. E certa vez, esse rapaz que tá do seu lado aí, pegou a esposa hoje, na época namorada, e levou numa churrascaria, Márcio. E levou numa churrascaria. Foi contra a moeda, não tinha como pagar a conta, né? É, mas é... Eu tinha juntado o meu salário e o salário, dela. Ela trabalhava, juntei o meu salário do Júnior e o salário dela. E aí? A gente tava comendo, daqui a pouco eu chamo o garçom só pra curiosidade. Quanto custa por pessoa? Quanto? Na hora que ele falou, comecei a fazer as contas, falei, não vai dar o dinheiro. Falei, Márcio, liga pra tua mãe pra ela trazer dinheiro pra gente. Mas aquela época era normal. Diferente, né? Era normal. Outras épocas. Era momentos assim que marcam a nossa história, né? Hoje o futebol tá muito cheio de mimir. Desculpa, Paulo. Você trabalha hoje, você tá lá na TV, comentando. A Premier League, que é o melhor campeonato de futebol do mundo. Mas hoje o jogador, você fala um lado do jogador, te liga assessor de imprensa, te liga os caras do clube, paixão sabe. Então hoje o futebol virou um mimimi danado. Na época de vocês, eu peguei aí nessa época, uma vez eu cobrei o Rincon, quando eu tava no Santos, ele me chamou pra conversar. Ricardinho, rapaz, fala. Pô, você falou, eu falei, Rincon, você viu o programa? Não, eu não vi. Não foi isso aí que eu falei, então tá bom. Hoje não, cara. Hoje é tudo muito imediato. Hoje é processo. Todo mundo vem te encher o saco, é muito mimimi. A virada da sua carreira foi esse título de 90? Afirmação da carreira, vá. Eu creio que sim, eu creio que sim. Foi, foi, começa no Novo Horizontino. Sim. Começa no Novo Horizontino. Com o vice-campeonato. Com o vice-campeonato, eu chego com moral no Corinthians. E até então, eu não joguei a final, porque eu tinha sido, tomado o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bahia lá. Certo. Joguei contra o Atlético Mineiro, como titular, camisa 10, o Neto nos jogou. Jogamos com o Bahia aqui, o titular. Você tomou o cartão? Joguei contra o Bahia lá, tomei o cartão amarelo e aí fiquei de fora no primeiro. E o time foi tão bem no primeiro jogo, que não, se falou, não vou mexer, Paulo. Tá certo, né? E tava certo. Mas pra mim, foi um tempo assim muito importante na minha carreira, até porque, Ricardinho, depois daquilo eu comecei a estar na seleção brasileira em 91 com barreira. Sim. Que aí tem a mudança pra Alemanha, né, Ferreira? Vai falar na sequência. Mas ir pro exterior é algo também que hoje todo mundo quer. E naquele tempo era também a independência financeira, né? É, só que era totalmente diferente naquela época, né? O Paulo vai poder falar isso também, porque nós fomos na mesma época. Ele foi, lógico, ele foi antes que eu. Mas a adaptação era muito mais difícil, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Então pra você falar com a família, você tinha que ligar, se você falasse cinco minutos no telefone... A conta era gigantesca. A conta era metade do salário. Então a adaptação era muito mais difícil. Você ficava muito tempo sem ver sua família aqui no Brasil. Só que hoje você tem televisão. Na época não tinha televisão brasileira lá. É. Você tinha que ver a televisão de lá. Então a adaptação era muito mais difícil. Hoje tá muito mais fácil. Mas o Paulo também passou por isso aí também. É lógico que por um lado, pra nós, a adaptação é mais rápida porque você começa a querer entender as coisas do país. Você é obrigado. Você é obrigado a ver televisão do país. Porque senão, os caras colocaram pra mim um professor na França que não falava uma palavra de português. Se vira, irmão. Fala, pô, pelo menos um... Não, não. Os caras falaram. Você vai ter que falar francês. Você vai falar francês com ele. Eu quero, no segundo bloco, falar dessa passagem do Paulo. Na Alemanha, também passou pela Itália. E claro, a gente vai falar da Copa do Mundo, que ele foi campeão em 94. Rapaz, eu fui assistir essa Copa do Mundo como torcedor. Assisti todos os jogos do Brasil. Estava atrás do gol. Só de falar, arrepia a gente. Como é que era? Antes da gente ir pro intervalo, como é que era na Alemanha pra aprender alemão? Chukutz? Não, pra aprender alemão você tinha que ter professor. Não ia falar... Graças a Deus que eu peguei um jogador, o Ben Schuster. Hã? Ben Schuster. Ah, tá lido do Ricardo. Ele jogou muito tempo no Real Madrid e ele falava espanhol. Ajudou. E aí foi o que me ajudou. Ou, se não, o tradutor. Eu tive um uruguaio, o Pablo, que depois ele foi treinador, que também me ajudou muito. Porque se não tivesse ele pra me ajudar também, ia ser complicado. É complicado. Não, e o francês, né, tem algumas palavras que você consegue entender. Agora, o alemão, irmão. O alemão, se o cara entrar aqui e começar a falar chukutz, eu não sei nada. E no começo, certamente não. E a passagem do Paulo, ela é espetacular pela Alemanha. Porque ele é campeão alemão. Mas daqui a pouco ele vai contar sobre isso, vai contar sobre seleção brasileira. E a gente quer saber como é que ele tá se sentindo como comentarista hoje. Alô, Marcelo do O! Lá na RedeTV, comentando a Premier League, o campeonato, como diz um amigo meu, o campeonato inglês. Ingrês. Você autoriza o intervalo? Até agora aqui, até agora pra você, que hora que termina aqui, você recebeu o verdinho, você vai pro rodízio. Ah, é? O vermelho dança. Ah, é? Você tá no verdinho. Eu tô no verdinho. Já que esse dedão ali, ó. Tô no vermelho. Tô de regime, não faz mal. É? Mas eu vou comer porque a melhor carne da região é aqui. Região? É a melhor carne do planeta! Nós já voltamos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma